Bem gente, estamos aqui no Sindicato Rural, hoje iniciando então o curso de vacinação. É o velado José Aguiar, mais um instrutor do Senar, né, trabalhando nessa parceria também, né, Sr. José. Basicamente, o que eles vão aprender nesse curso? Esse curso é o curso de agentes sanitários de saúde animal, que é, a gente fala vacinação. Que vacinar é uma coisa, né, o gado tem que ficar imunizado. Para ele ficar imunizado, ele tem que ser bem vacinado, que vacinar é só o ato de aplicar vacina. Qualquer um sabe, ele chega, dá uma olhada no animal e eu vacinei. Mas se o animal ficou imunizado, aí se não foi bem feito, não ficou. Então esse é o objetivo nosso aqui, que ele seja agente sanitário, que saiba fazer o serviço bem feito para que tenha o quê? O resultado. A vacina tem eficácia, tem uma vacina boa, mas se ele não fizer bem feito, não vai ter eficácia. A vacina é eficiente, mas não vai ter eficácia, não vai ter resultado. Então a gente vai falar das doenças em geral, em maneira geral, várias doenças, a fitosa, principalmente a bucelose. Por que a bucelose? A bucelose é uma vacina perigosa. Ela pode contaminar quem está aplicando e dar uma doença séria. Zoonose são aquelas doenças que dá nos animais e no ser humano. Quem está trabalhando com isso, corre o risco, né? É preciso ter o cuidado. Tem muito risco, risco sério. Eles não sabem o risco que está correndo. Então tem que ser bem feito, tem que usar os EPIs, que a gente vai falar tudo, os EPIs que é luva, óculos, massa, cuidar da aplicação, dosagem, conservação. É uma série de cuidado que a gente fala para eles precisam fazer uma vacina bem feita e segura, né? Principalmente o que? Segurança para eles. Quantas horas serão de curso? Quantos dias aí? O curso são 24 horas, né? Oito horas por dia, segunda, terça e quarta, sendo que o último dia, na parte da manhã, nós vamos para a prática, vacinar os animais. Então, nós arrumamos os animais que eles vão mostrar para mim, né? O que eles prenderam, o que vocês estão fazendo com segurança, com uma bem feita, para que venha o certificado. O certificado é um certificado de validade nacional, né? Pode passar a vacina do, porque hoje, a vacina do celope, por ela ser perigosa, só quem poderia fazer era veterinário. Por exemplo, eu sou veterinário, tá? Não poderia ser outro para fazer. Mas tem muitos municípios que não tem um veterinário, nem oficial e nem particular. E tem que erradicar essa doença do Brasil, né? Que não tem um programa nacional de controle, erradicação da bucelose e afetosa. Então, e o que fazer? Aí, formar vacinadores. Então, para eles receberem o dia de vacinar, eles têm que fazer um curso para saber todos os cuidados, né? Não é um curso, é um treinamento, né? O curso seria uma coisa mais longa, né? Mais extensa. Isso. Hoje, quantos alunos estão fazendo o curso? Aqui, até agora, nós estamos em oito, né? Mas o curso é, no máximo, 15, tá? Então, ainda tem vagas, dá tempo pessoal procurar, né? Então, o máximo 15, que é a exigência do cenário. No máximo 15 pessoas e, no mínimo, o ideal seria completo, né? Mas se tiveram, no mínimo, umas 10 pessoas, seria já excelente. Ainda dá tempo de quem quiser, tiver interesse e vir fazer e começar o curso? Pode vir. Pode vir, porque eu tenho ainda umas 5 vagas ainda. Iniciando hoje mais um curso de agente de saúde animal. Diretamente aqui do Sindicato Rural, com imagens ao Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora.